Ele diz que você é a Tarquia, mas é só você sair Coxinha, sabe quem é que tá feito um doido atrás de tu? De mim não, do cão Pera aí, Coxinha, deixa de besteira, rapaz Ora, Isaías, tu vem com esse negócio de ir atrás de mim? É só modo de dizer, rapaz, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante Ignorante? Ignorante o que? Eu te conheço, Isaías Teu passado te condena Sim, quer saber ou não quer? Diga, 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 diga É o Vavá, aquele rapaz que imita o Caetano Veloso Vixe, logo aquela carniça Ainda bem que ele não me encontrou Mas ele disse o que é que ele queria? Rapaz, ele falou aí um negócio de um concurso que vai ter no programa do Faustão e ele vai participar E ele queria saber se podia contar com o nosso voto Afinal de contas, nós somos aqui do bairro Pois, Isaías, pensa e não cabe pra imitar o Caetano Veloso Fraco Se ele fosse meu parente, eu não votava nele, quanto mais sendo só conhecido Que é isso, Coxinha, rapaz, o Vavá é gente boa, pai Sem falar que ele canta igualzinho ao Caetano E mais, toda vez que a gente vai lá pra churrascaria, ele pede pra dispensar o Corvé Oh, meu Deus E tu acha que eu ia pagar a Corvé pra ver aquela carniça? Se ele não dispensasse, eu nunca mais botava o pé ali Aliás, pense numa churrascaria fraca A picanha e o cego se não for o pescoço do boi A cerveja quente Sem falar das baratas passando em cima dos pés da gente Pai, não sei não, viu? É, mas toda semana tu tá lá, né? Porque não tem outra opção Pense num bairro fraco em churrascaria Tô pra sair dessa carniça Mas, Coxinha, como é? Vamos dar uma força pro rapaz ou não vamos? Não tem o menor perigo Pois diga pessoalmente pra ele que ele tá vindo ali no nosso rumo Oh, meu Deus Vou dizer na cara dele isso e muito mais Deixa comigo Olá, meninos, que coisa boa encontrar vocês aqui Isaías, me segura senão o Caio Me segura, me segura, me segura, me segura Por quê, Coxinha? Tô todo arrupiado, olha aí como é que tá Eu pensei que era o próprio Caetano Veloso falando com a gente Ah, deixa de ser besta, Coxinha Besta não, você é o sósia Sósia não, o clone Aliás, eu tenho pra mim que é o Caetano Veloso que fica arremendando você É ou não é, Isaías? Ih, não é não, é Pois é, eu vou me inscrever no programa do Faustão O melhor imitador do mundo E eu queria contar com toda a galera aqui do bar Inclusive vocês dois Pode ser? Só se você der uma canjinha pra gente aí Assim mesmo, de capela, sem violão, sem nada Vai, 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 que eu vou botar a mão no zóio pra mim Sentir a presença do meu ídolo da MPB Vai, 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 vai Arrebenta, vai, vai, arrebenta, vai, vai Hoje, ô baia, lá e via Hoje, ô baia Mamãe, ô gumsora Lágrimas de alegria Amor, Isaías Já ganhou Vavá, pode se inscrever e deixa o resto comigo Eu mesmo vou fazer com que todo mundo aqui vote em você Vavá, você é uma autarquia Um caminhão carregado de barro vermelho Um muro cheio de calangue e brima Um balde de macaúba bem madurinho Eu não é, Isaías E não é não, é? Você vai sair lá do Faustão, rico e famoso Eu não é, Isaías E não é não, é? Então tá bom, era só isso mesmo Essa confiança que eu queria de vocês, tá certo? Um beijão no coração Amo vocês demais, coxinhos, Isaías Amo a Bahia Amo o Brasil Amo o mundo, né? E amo o Chico Buarque Nós é que amamos você Sua mãe, suas irmãs É ou não é, Isaías? Ih, não é não, é? Tchau, gente Tchau, leãozinho Tchau, debaixo dos meus caracoles Vai porque quer Falta de fã-clube aqui, não é? Tchau, valeu Valeu demais, xa Vai-te embora, carniça Isaías, tu viu como o bicho é covarde Na hora que eu já tava me arrumando Pra dar um murro no oi dele Ele suplicou pra eu não bater nele Ih, foi, foi Não tô dizendo mesmo Um filho de quenga desse Querendo ser Caetano Veloso Nem fala e nem canta parecido E mais Quando ele se apresentar no Faustão Pense numa vaia grande Eu faço questão de tá lá no meio E comigo é assim Imitador fuleiragem no procedeu A tesoura comeu Carniça E tomo tesoura Carniça E tomo tesoura Ruxinha Ruxinha